Estamos aqui na cerimônia com a presença do primeiro bispo de Colatina, doutor Geraldo Nilo Rocha, 50 anos de sacerdote de doutor Geraldo, 20 anos de consagração no altar da catedral, 20 anos da dedicação da catedral. Para você do Bloco Repórter, paulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio, nesta noite festiva, noite de 20 de julho de 2017. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. O rei darás o nosso irmão, sempre será o nosso irmão, sempre será o nosso irmão, sempre será o nosso irmão. O rei darás o nosso irmão, sempre será o nosso irmão, sempre será o nosso irmão. O rei darás o nosso irmão, sempre será o nosso irmão, sempre será o nosso irmão. Amém. 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 Ai, que bom. Consegui. Obrigado. 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 Depois você me manda. Será que a minha ficou bolosa? O que você tirou? Um momento especial, um momento lindo, aqui na Catedral. Um... Paz Leandro, quer falar alguma coisa? Não, não. Não, eu só quero... Já comeu o bolo, padre? Não? Quer não? Ah, não. Eu nem que o padre Leandro falasse alguma coisa sobre essa cerimônia, mas ele estava apressado para a reunião ali com o bispo liberal do livro Rocha, né? Já estão todos os padres lá dentro. Certamente eles têm muito o que conversar, né? Uma cerimônia abençoada e longa, né? Então é para você aqui que acessa o blog Repórter.com.br Leandro Marcial da Rá. Lembrando que a Catedral está sofrendo uma reforma, né? Olha aqui. Tem uma máquina aqui para esse trabalho, né? Então, além dessa celebração, temos aqui uma máquina fazendo um trabalho aqui especial no forro da igreja, na cobertura da igreja também, cobertura de telha, né? E aqui no forro, sendo feito esse trabalho especial, aqui tem uma máquina, né? Não sei o nome, não sei se é grua, talvez seja uma grua. Então, é um trabalho minucioso, né? Está sendo feito. Mas, numa noite abençoada, uma quinta-feira, 50 anos de sacerdócio de Dom Geraldo Lirio Rocha, 20 anos de consagração do altar da Catedral, 20 anos de dedicação também. E Dom Geraldo foi o primeiro bispo de nossa diocese. Para você, do blog repórterpaulomarcial.blogspot.com E o facebook.com.br do Paulo Marcial da Rá. E aí